Na semana passada, a população do Residencial Amazônia foi surpreendida com instalações de postes para alta tensão em uma das vias públicas. De acordo com a comunidade, o trabalho é para a construção de uma nova subestação de energia elétrica. Mas ainda de acordo com os moradores, os trâmites não são legais. A reclamação dos moradores aqui do Residencial Amazônia é sobre o linhão de energia elétrica que está sendo instalado na principal avenida do bairro. Segundo os moradores, as instalações são irregulares aqui no local. Se a via é pública, ela não poderia ser instalada ali. Por quê? Interfere com o principal objetivo, que é a passagem de pedestre. Tanto de pedestre, como principalmente, mais uma vez, os nossos velhos problemas, os cadeirantes. Cristiano é morador do bairro. Para ele, as obras geram transtornos para a comunidade em geral. Só pelo fato de ser colocado um poste em cima de uma via pública impedindo a passagem de um cadeirante de pedestre ou do futuro dono do lote, que não se prontificou até agora, mais para frente possivelmente ele vai fazer isso, sim, com certeza já começou errado. Então, se foi feita alguma parte técnica aqui, foi feita atrás de uma mesa. Não foi feita a parte prática e somente teórica que as autorizações foram liberadas a partir da subestação. Quer dizer, de lá até onde vai ser recolhida a linha, não foi dada atenção. Tanto é que essa linha de auto-transmissão está passando em cima de um residencial. Esse outro morador buscou informações sobre os serviços que estão sendo executados na principal via do bairro. A empresa Celpa, que é a responsável por isso, ela conseguiu a liberação de licença, ou seja, não obrigatória licença, junto à SEMA Belém. A analista liberou que não é obrigatória licença. Considerando que a Conama 01, que é a resolução do Conama, que estabelece só a partir de 230, ela teria obrigatória licença. Então, como eles vão estar com o projeto, segundo eles, de 138 KV, eles não estariam obrigados. No entanto, não há no documento da SEMA, dizendo que eles deveriam conversar com a comunidade para ver os impactos. De acordo com o Osto, infelizmente, a comunidade não poderá fazer nada para impedir a execução das obras. Em virtude a isso, pede uma resposta da imobiliária do bairro e concessionária de energia. Já conversamos com um profissional da área jurídica, fomos orientados e vamos seguir com uma baixa assinada e apresentá-los junto ao Ministério Público. E esperamos que o Ministério Público nos ouça e nos ajude a resolver isso, porque se não parar e continuar, fica mais difícil. Depois que tiver todos os postos instalados, toda a instalação instalada, fica muito mais complicado, porque vão alegar custos, vão alegar um monte de outras coisas. Então, a imobiliária está com esse compromisso que não teve, o poder público que não assumiu isso aqui ainda, porque a imobiliária não fez as suas possíveis modificações públicas, água, luz, esgoto, não sei até hoje por que não foi entregue para o poder público. E o direito do cidadão, do morador, de estar pagando um loteamento que não é uma invasão, é um projeto que tem que ser executado, tem início, tem meio e tem fim, e até hoje o fim nunca chegou, a gente precisa estar para mais de oito anos, que o pessoal vem me relatando aqui.